E aí amigos do Cangas na Literatura, é com muita honra que eu venho até aqui para anunciar a nossa série. Começaremos a nossa saga Os Crimes que Abalaram Essa Nação, Brasil, e abro esse espaço para vocês deixarem aquele recado. Qual crime marcou sua infância, sua adolescência? O que foi que aconteceu com nossa nação? O que está acontecendo aí, onde você mora? O nosso canal vai desvendar mistérios, contar histórias nunca antes contadas. Pois é, nossa lista está crescendo e eu espero que vocês acompanhem aqui em breve nossa série. E aí, empolgados? Eu estou muito. Valeu gente!